Diga aí galera do canal, galera, tô dando aqui um, deu uma enceradazinha na TR4, né galera, um segundo encerado aqui com essa cera aqui que eu gosto, já mostrei várias vezes pra vocês, é só, é, Fast Wash, 3M Fast Wash, comprei essa cera, acho que foi 150, acho que foi 150 reais, galera. E, e aí, galera, voltei do, voltei da viagem com a lâmpada queimada, né, galera, o Xenon tem dessas coisas, ele sempre, do nada, ele queima, sabe, lâmpada direita aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, Galera, eu tava pensando ali, aqui lavando o que, encerando o carro e pensando que a TR4 podia ser como o Lada Niva, né, o Lada Niva nunca saiu de linha, galera, o Lada Niva até hoje, chegou aqui no Brasil em 90, foi em 92, ó, galera, o Xenon, ele é uma ótima iluminação, sabe, mas aí tem dessas coisas, sempre queima, galera, acontece, sempre assim, né, eu digo, talvez o que, de seis, seis meses, um ano, às vezes dura um ano, às vezes dura seis meses, peguei muito, muita vibração, né, galera, não sei se foi isso, também muita chuva, é, o farol aceso aí durante toda a viagem, também, né, também durante o calor, não sei, foi aí, foi, foi um teste aí, agora esse Ultra LED já é muito bom, galera, ilumina muito, muito forte, ele é bem mais forte do que o meu antigo que eu usava, tanto é, galera, que eu ando, sabe, com a lâmpada reserva, aqui dentro do, desde quando eu coloquei o Xenon a primeira vez, ó, o Ultra LED, esse Ultra LED ilumina demais, eu sempre ando com a lâmpada reserva, dentro do porta-luva, enroladazinha num plástico, é, num plástico aquele, esqueci o nome, aquele plástico de comida, numa viagem mais longa, né, eu nem percebi, eu só vim perceber realmente que estava queimada aqui em Fortaleza, quando eu paro, assim, na traseira de outro carro, né, aí eu fico olhando, observando, o reflexo da lâmpada, às vezes é pelo vínculo do carro, você não acha que não está queimada, mas a maioria das vezes dá certo, e aí, galera, a TR4 aqui do meu amigo, né, que está para venda, ele pegou o carro, e, e galera, emprestou aí para uma, o pessoal aí, amigo dele, que estava de férias aqui, e aí, quando eu fui buscar o carro ontem, olha aí, promoção, diz ele que o rapaz não viu, né, acredito que o rapaz não viu, porque, estava aí emprestado o carro, é, galera, emprestar o carro não é fácil, uma vez eu tinha também uma TR4, e eu estava sem vaga aqui em casa, outra TR4, 2007, e aí, deixei na casa do amigo meu, na época, estava sem vaga, eu disse, ainda disse para ele, ele estava, teve esse problema familiar, acaba, estava meio triste, eu, macho, pega esse carro aí, vai dar uma volta, vai andar aí, macho, e ele foi mesmo, viu, o negócio é que ele estava bebendo demais, deu uma ré lá, bateu na porta do carro, e, não sei, nem se viu, eu sei que depois ligaram para mim, disse, rapaz, é que você deu uma ré aqui, bateu na porta do carro, e foi embora, eu disse, não, meu amigo, não, não foi eu, não, mas deixa comigo que a gente vai resolver, e outra coisa, galera, que eu queria dizer para vocês, acabei de comprar aqui, galera, eu gostei todo do funcionamento, há muito tempo, não é que eu gosto do funcionamento desse calibrador, eu era meio resistente a esses calibradores aqui, eu era meio resistente a esses calibradores digitais, depois, galera, terminei usando ele aqui mais para o bug, porque ele marca o bug, eu uso a libragem baixa, quero botar lá 5 libras, aí esses outros calibradores só vão até 10, até no carro aqui, às vezes eu quero baixar para 8 na TR4, eu tinha outro calibrador analógico que ia até 8, mas o que eu tenho agora só vai até 10, e aí, que outra vantagem, galera, achei tão legal, esse aqui eu estou usando, é emprestado de um amigo, eu estou usando ele desde quando eu comprei o bug, comprei o bug em fevereiro, acho que em março ele me emprestou, a bateria está boa ainda, ele tem uma luzinha aqui, galera, isso é tão útil, agora eu usei ele lá em Geri, baixando aqui o pneu do carro, e aí você já tem uma luzinha aqui, para encaixar lá no pito, procurar o pito, ele tem a própria lâmpada, isso ajuda demais, aí eu vi ontem vendendo aqui o JJ, esqueci agora o nome, vou botar aí na edição do vídeo, JJ, esqueci alguma coisa, e aí eu vi ele vendendo, galera, vou falar uma coisa para vocês, quando bate aqui no carro, talvez aí no áudio do vídeo, deve sair alto, eu tenho um vídeo falando, inserando o carro, que eu joguei a lata de cera assim, aí muita gente disse, como é que você joga a lata de cera assim, não tem cuidado com o carro, não sei o que, aí é isso galera, comprei outro, gostei tanto desse calibrador, e esse aqui ainda é emprestado, meu amigo, já está emprestado já há quase um ano, e esse, aí comprei, igual, quando eu vi aqui, é R$ 65,00, R$ 65,00, vou deixar aqui o link, galera, do Instagram aqui, do rapaz que eu comprei, e esse calibradorzinho, muito bom, muito bom, tem a luz, a bateria dura muito, se for a bateria original aqui ainda, eu penso até em trocar preventivamente, a bateria desse aqui, são quatro parafusos pequenos, e é isso aí galera, TR4 usando aqui, está lavada, pronta para outra, continua aí no, continua aí a venda, né galera, galera, a questão aqui é a seguinte, sabe, da venda, a gente está anunciada essa, não, para ser sincero, nem está anunciada essa TR4 aqui, a minha, ela estava anunciada, mas o anúncio já expirou, pelo tempo, aí eu anunciei aqui, a do meu amigo, lá no LX, está anunciada lá para 45, aí quem vier olhar essa, eu mostro essa aqui também, e assim galera, venda de carro, assim, às vezes você demora a vender, eu estou tranquilo aqui com o meu carro, se não vender, se não vender, como eu disse para vocês, eu acho é bom, que eu vou carnaval nela, mas se vender também, a gente vai para outros projetos aí, né galera, e venda de carro é assim, você, às vezes, você está aqui, não vem, não vem do nada, você vem, vende tudo, fica a pé, é isso, é com calma, aparece o dono, do nada, quando você menos espera, chega no local, e, e vende o carro, e outra coisa galera, que eu ia estar falando, era da, eu dizendo né, que a TR4 galera, eu sou muito fã da TR4, vou vender a minha, mas não vai ser minha última TR4, como eu sempre digo, quem tem uma TR4, não tem só uma, eu até disse isso ontem para o rapaz, que eu comprei aqui o calibrador, Abraão, acho o nome dele, e eu disse para ele, que nem a minha última, não é, não é a última, TR4, e nem foi, nem a minha primeira, essa aqui né, que eu já tive outras, eu digo, quem tem TR4 galera, gosta, gosta muito, TR4 galera, é, eu já falei um milhão de vezes, das vantagens dela né, mas o pessoal, já, só gosta de focar, num ponto negativo dela, é o consumo né, o carro olha, espaço interno, conforto, quatro portas, galera, olha o espaço interno, desse carro, espaço interno, do carro desse, quatro portas ó, galera, o troller, não é quatro portas não viu, troller não é muito, não sei que eu andei muito pouco, mas não é muito confortável não, acredito, banco de trás, no modelo anterior né, modelo até 2014, que não é mesmo, o 2015 até é um pouco, mais, 2015 em diante né, até um pouco mais confortável né galera, comparando com o Jimmy, que o Jimmy não é, é um carro barato, tá caro os Jimmy's aí, é, é um carro mais leve né galera, o Jimmy é mais leve, o motor dele é mais fraco, se você, vai, puxar alguém aí galera, ele, tipo assim, a TR4, não é o peso da caminhonete né, para um resgate, mas ela tem mais, como é que eu vou dizer, ela, dá mais tração, ela é mais pesada, um dia a gente estava ali, eu estava com um amigo que tem um Jimmy, o rapaz estava andando numa Montana, lá pelo Porto das Dunas, tinha que puxar um pouco na subida, ele, puxou lá no Jimmy, não, não deu, não deu no Jimmy, nem na TR4 aqui galera, de boa, de boa mesmo, ela puxou de boa, não estou desmerecendo, sei, sou fã do Jimmy, sou fã do Suzuki, desde quando, Suzuki Vitaro, o Samurai, eu lembro até hoje, a capa de uma revista, tinha 4x4, companhia, o, o, o Samurai, ou era um Vitaro, as duas portas, na capa assim, no meio da lama, no norte, e, sou muito fã galera, do Suzuki, da Suzuki em geral, o Suzuki é top, mas, é como eu estou dizendo, as desvantagens, ele é mais apertado, o Samurai, o, o Jimmy, mas, quem sabe aí também, para o futuro aí, pegar um Jimmyzinho, dar umas voltas, sou fã também, projeto aí para o canal, quem sabe, depois que a gente, vender aí a TR4, vamos analisar aí galera, o que aparece, e é isso galera, hoje eu vou já abaixar, a pressão dos pneus, que ainda está com 31 libras, eu disse para vocês, que eu boto 31 libras, para ir na, na estrada, que eu acho que fica mais econômico, mas, o carro dá mais estabilidade, em uma curva, em alta velocidade, se precisar, que eu nem ando em alta velocidade, como eu digo galera, calibragem, eu sou muito metódico, metódico, porque, eu, as vezes assim, a gente está baixando a pressada, a galera diz, eu vou ajudar aqui, eu baixo teu pneu, eu disse, não calma, calma, principalmente no bug, porque a galera, é uma calibragem para cada coisa, 10 libras para a areia, areia mais pesada, podendo baixar um pouco mais, 28 para andar na cidade, 31 para a estrada, e, podendo, existir aí, alterações ainda, nessa andada de areia, você ver a andada de areia lá em Geria, eu usei 15, podia até 17, ter tentado, que não era uma areia tão pesada, não ia pegar nada tão frouxo, mas, é isso galera, no geral, só para atualizar vocês aqui, desse, eu já, já vou baixar com esse, com esse, de calibradorzinho aqui, vou baixar de 31 para 28, que é a calibragem que eu ando na cidade, e é isso aí galera, valeu, um abraço, deixa o like, se inscreve, se inscreve aí no canal, que a gente vai mostrando aqui, todas as novidades, e aí